O assunto agora é o Campeonato Brasileiro, no duelo entre o Alvinegro, o do Parque São Jorge e o da Vila Belmiro, dos Alvinegros, né? O Coringão levou a melhor, aliás eu acertei meu palpite, Celso. Você falou que ia dar o quê? Corinthians e Santos? É. Corinthians? Falou nada, você falou empate. Tá no blog, é sua vez, as pessoas podem acessar também o programa de novo. Vamos acessar. Você tenta conturbar o ambiente. Desvirtuar tudo. Bom, o Flávio falou o quê? Dois a zero por Corinthians. Não foi não, Flávio, acho que você falou empate. Não, eu não falei empate, eu devo ter falado um a zero por Corinthians, que é sempre o meu palpite. Bom, então com o apoio da Fiel, que lotou a Arena e Itaquero, Timão venceu o Santos por 2 a 0 e se manteve aí na ponta do Brasileirão, ao lado da Chapecoense, com 10 pontinhos. Resultado negativo fez a diretoria Santista demitir o técnico Dorival Júnior. Veja os gols na narração de Celso Cardoso. Fagner. Jogou para a área. Subiu ali o Jô, ajeitou para o Romero, agora entrou. Gol do Corinthians! É do artilheiro da Arena. É do paraguaio Romero. Corinthians 1, Santos 0. Jadson. Tem Fagne partido, saiu o cruzamento, olha o Rodriguinho, ajeitou para o Jô, dominou, virou, é gol! Gol! Golaço! 29 minutos do segundo tempo. O rei dos clássicos. O Mr. Clássico Jô faz o segundo. Corinthians, Corinthians 2, 100, 0. Estamos evoluindo, acho que dentro do tempo, e tem muito para acontecer ainda. Eu espero muito ainda. Sou uma equipe chegando mais, finalizando muito mais no gol do adversário. E essa margem aí a gente tem muito para buscar ainda. Mas com o grupo que eu tenho na mão, vai ser com os pés no chão e com bastante trabalho e humildade até o fim. O Jô agora, vamos falar do Jô, terminou ele que falou. Professor, deixa eu falar primeiro. Ele terminou a reunião agora, continua com os pés no chão até o fim do ano, não sei até quando esse grupo vai, com os pés no chão. Então é muito difícil a gente falar do que pensam os outros, mas a gente está passando já uma ideia que vai ser muito difícil jogar contra o Corinthians todos os jogos. E aí cabe agora também, Flávio, a diretoria do clube dar respaldo para o treinador. O Carilli está fazendo algo surpreendente. Ninguém apostava nesse time do Corinthians, muitos nem apostavam que ele fosse mantendo o cargo. Você não acha que é a quarta força? Não, não acho. Não acho, acho que o trabalho é muito bom. Talvez o time mais organizado do futebol brasileiro seja o Corinthians. Maneira de jogar bonito, aí é uma outra história. Mas organizado, taticamente, você vê ali, o time realmente é organizado. E se a diretoria, porque veja só, muitas vezes, Flávio, você vê times com 11 jogadores brilhantes e que não dão liga. E de repente times mais limitados que vão longe. Vão longe por quê? Por causa do tempo de trabalho, pelo entrosamento. Por isso a gente viu um São Caetano, por exemplo, chegando a finais de dois campeonatos nacionais seguidos. Viu o Paulista Jundiaí, campeão da Copa do Brasil, que era um trabalho longo. Então, se a diretoria conseguir segurar esses jogadores na janela que tem agora... Aí já é mais complicado, hein? É, mas é um papel que a diretoria tem, né? Então, se conseguir segurar... Aí já é um pouco demais. Mas se conseguir segurar, eu vejo o Corinthians brigando pelo título. É assim. Eu consigo ver. Segurar o técnico, acho que é importante, é obrigação, é legal. O Carilho ontem foi lembrado no Mesa Redonda. Ele tem oito anos de Corinthians. É. Oito anos. Agora, jogadores, o sucesso custa perda de jogadores. Então, mas aí... E aí, como é que você faz? Se eu chego a uma proposta por um menino, sei lá, sei lá qual for, vai, só pelo Romero, 10 milhões de euros, como é que você segura? Não tem jeito, né? E aí, até pelo sonho do cara e tal. Mas assim, tem que repor a altura, tem que tentar dar um respaldo. Não, mas aí você desmonta tudo, né? Quer dizer, muitas vezes, Flávio Vale, é mais interessante... O Cruzeiro fez isso. O Cruzeiro segurou o Everton Ribeiro, segurou o outro menino, o Ricardo Goulart, segurou um ano inteiro, foi campeão duas vezes, campeão brasileiro, depois vendeu alto. É, mas o pepino todo é segurar o... A ideia do jogador, entendeu? Não tem, Michael, o Michael recebe uma proposta, como é que você vai falar pro cara de mim? Difícil. É, sabe o que que é? É meio que... Eu não, você sabe que eu penso de cartola e tal, mas proposta, que nem o Luiz Araújo. Como é que você vai segurar o Luiz Araújo? Não tem jeito. Não. Não tem jeito. Agora, eu quero saber o que faz com o dinheiro. Isso é o que me incomoda. É. Se você repuser o altura ou alguma coisa assim, se o dinheiro aparecer, o que me incomoda é que sai o jogador e some o dinheiro. Aí me incomoda. Mas, você vê, todos endividados. O São Paulo mesmo, não tá aí. Vendeu o que o Neres tinha vendido o Lucas por uma fortuna. Tá aí com problemas financeiros. Pois é. E não é só o São Paulo. Todos os movimentos. Santos. Isso incomoda. Isso realmente incomoda. Mas a venda... Vamos ver, vamos ver. O Curitiba está bem. Está vivendo um bom momento e o Carilli está de parabéns. Aliás, Carilli quer o convidado do Mesa Redonda no próximo domingo. O que cabe... Viu, Corintiano? O que cabe... A não ser que seja uma vontade muito grande do jogador, mas o que cabe ao diretor do clube é pensar. Quero fazer dinheiro ou quero ser campeão? Então, se tem um time limitado que está indo bem, faz um esforço para segurar. Porque senão, aí também não adianta nada. Mas, de qualquer forma, o Corinthians... Só para dizer, o Corinthians nem foi um primeiro tempo tão bom. No segundo tempo foi surpreendente a maneira como o Corinthians jogou. Sufocou o time do Santos. Atacando mais. Atacando mais. Tinha aquela história. Ah, o Corinthians não consegue propor o jogo. E propôs o jogo diante de um Santos, que é um time forte. Atacando mais. 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 Legenda Adriana Zanotto